Pai, o senhor furou o sinal vermelho. Tem que furar o sinal depois das 10 horas mesmo. Rua escura dessa aqui, o povo rouba nós. Epa, vou falar pra minha mãe que você tá olhando as moças. Ih, tô só testando o vídeo elétrico aí, menino. Pai, o sinal abriu. Você pegou meu telefone? Uai não, por quê? O telefone atrapalhou. Põe vintão aí pra mim, primo. Não importa o preço da gasolina. Você sempre tem que colocar vintão. Entendi. Pai, seu parabéns, tá tudo trincado. Pai, essa é fácil. É só você estudar, passar num concurso e comprar um para-brisa pro senhor, ué. Corta. Porque carro tem que ser Toyota. Pai, o senhor tem um Monza. Pelo menos eu passei num concurso público. Pão, o sinal tá verde. Ah, seu primo. Acabou de passar no concurso público. Deixa eu baixar isso. Uai, pra que abaixar o som? Pra enxergar melhor, uai. Acho que você tá tirando foto, pai. Acho que esse eu tiro lá do governador Valadares. Pai, ele mudou pros Estados Unidos faz tempo. Não precisa. Pai, o senhor já sofreu acidez? Sofri sim. Carnaval de 99. Mas o senhor machucou? Não, mas você nasceu em novembro do mesmo ano. Pai, você não abriu, presta atenção. Pai, você mexe no meu telefone, isso não é possível. Como que dirige? Pomba três vezes da partida. Pai, é seis horas da manhã que o senhor tá fazendo? Esquentar o carro aí.